Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games Usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o HADIS e aqui estou eu com mais um vídeo E estamos chegando perto, dia 22 de fevereiro será o lançamento do Anthem Já estão faltando um pouquinho mais de um mês, mas passa muito rápido e ele já está para sair É um game que quando foi anunciado meus olhos brilharam de certa forma E eu achei ele um jogo interessante Que inicialmente até lembra pra gente o Mass Effect Só que ele é muito mais diferente do que o Mass Effect Porém um jogo criado pela Bioware Embora o último Mass Effect, o Mass Effect Andromeda que foi produzido por ela Não tenha vindo do jeito melhor possível, tenha vindo um pouco com alguns problemas A Bioware é uma empresa que eu gosto bastante E Mass Effect é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos Então eu acredito, pelo menos nessa vez, que o Anthem talvez seja um jogo No mínimo promissor e que venha a ser bom se as ideias vierem ser bem aplicadas Nesse vídeo aqui eu vou falar de 5 coisas que podem fazer o Anthem um jogo incrível Vou especificar aqui algumas mecânicas que podem ser os pontos positivos do game Lembrando que são especulações apenas lendo informações e vendo gameplays Visto que eu não joguei o game ainda Então esse daqui é um vídeo sobre Anthem Coisas que podem ser muito boas dentro do game Eu posso fazer uma parte falando de coisas que podem vir a ser ruins E os erros que talvez Anthem possa cometer Então vamos lá pro vídeo Antes de eu começar eu só quero pedir pra você dar um apoio para o meu amigo Ele tá chegando a 100 seguidores lá na Twitch Então dá uma força lá e segue ele rapidinho Eu vou deixar o link aqui da Twitch dele na descrição Ele vira e mexe e faz lives lá Então quem quiser acompanhar eu vou deixar aqui na descrição Segue lá E se inscreve aqui no canal também E deixa seu like e vambora falar do Anthem A primeira coisa que eu olhei ali quando eu vi o Anthem e eu gostei muito Foi do mundo dele Ele possui um mundo aberto que se passa num outro planeta no futuro Mas ele é muito bonito A primeira coisa ali, acho que ele vai ser muito bonito graficamente E o mundo está muito detalhado e muito bonito A gente vê florestas gigantescas Penhascos, áreas mais abertas E tudo é muito de brilhar os olhos, sabe? É um mundo aberto que parece que vai ter bastante coisa pra gente explorar e fazer Sem load nenhum, inclusive, que foi dito Não vai ter momentos de load É um mundo totalmente aberto pra gente poder explorar Inclusive tem até áreas ali que a gente pode explorar como cavernas E no fundo da água, que eu achei tipo genial Basicamente adoro coisas submarinas em games E é que a gente pode, graças a nossa armadura ali, nosso exoesqueleto Mergulhar nas coisas e explorar o lindo e maravilhoso mundo que Anthem tem pra nos prometer Ele dá um mundo aberto e a densidade das coisas, a fauna, a flora dele ali Parece ser tudo muito bonito Existem diversos tipos de animais ali pra compor a flora, compor o mapa Fora os grandes inimigos épicos que a gente vai encontrar Então, o mundo é a primeira coisa que me abriu os olhos É uma das coisas que provavelmente vai ser muito boa em Anthem Que eu estou esperando A parte 2 aqui, acho que é a maior parte, são as classes Eu então vou explicar um pouquinho sobre as classes E eu achei interessante porque ela dá um feeling de você ter uma liberdade de progressão De escolher a coisa que maior se adapta a você Jogar com só um tipo de coisa nunca é muito legal Então, a gente poder fazer isso e ainda a gente ter a liberdade de trocar, entre aspas, essas classes É uma coisa muito boa As classes giram em torno dos Javelins, ou Lances em português Que são uma espécie de armadura ou exoesqueleto Que vai dar justamente os atributos e as classes do seu personagem Você vai começar com um Javelin específico E depois você vai desbloqueando outros Javelins Que são no total, por enquanto, 4 E cada Javelin possui um atributo, um ponto positivo, um ponto negativo E representam basicamente a classe do game E assim, você podendo trocar de Javelin quando você quiser Te dá aquela liberdade de não ficar preso apenas a uma classe, a um personagem Ter que criar outro personagem para poder fazer outra classe Eu gosto dessa liberdade em games Então, esse fato já é interessante E os Javelins por si só são bem legais Cada Javelin, ele possui um slot para colocar upgrades Então, existem vários tipos de upgrades em cada tipo de Javelin Cada tipo de Javelin tem um slot diferente Alguns tem slots, por exemplo, para colocar habilidades com lança Então, você tem tipo um lança-foguete nas costas Outros ali para colocar slots voltados para suporte Que cria barreiras, por exemplo Outros slots para colocar equipamentos relacionados a granadas Existem vários tipos de granadas diferentes Então, cada Javelin tem meio que um slot peculiar Podemos dizer assim Que você pode equipar coisas diferentes E cada vez achando coisas novas Isso daí vai dar progressão para o seu Javelin ficando mais forte Fora as armas que você pode usar, né? Os Javelins têm limitações de armas Então, por exemplo, um dos Javelins aqui é o Ranger O Ranger, ele pode usar vários tipos de armas Porém, ele não pode usar as armas mais pesadas E cada arma tem o seu dano Então, você vai achando armas com maiores danos Assim que você avança mais no game E os Javelins conhecidos que a gente tem É o Ranger Que ele é basicamente o Javelin mais equilibrado de todos Você pode usar ele para diversos tipos de finalidade Então, ele tem um equilíbrio ali em força, defesa, ataque E ele pode ser usado tanto para dano em área Ou dano para atingir inimigos únicos E ele é o que se adapta aos vários tipos de situação Ele possui, por exemplo, slots de granada Slots de lançamento de mísseis E equipamentos até de suporte E segundo, nós temos o Colossus O Colossus basicamente é o lento tanque Ele possui uma armadura muito mais pesada E possui habilidades ali mais voltadas para defesas Em compensação, ele é o que pode carregar as armas mais pesadas Como, por exemplo, usar o lança-granadas Que é bem pesado, ou o lança-chamas Coisa que o Ranger, por exemplo, não consegue fazer Ele usa vários tipos de habilidades Como rifles de assalto, pistolas, etc Mas armas pesadas ele não consegue carregar Igual o Colossus A gente tem também a Tempestade, ou a Tempest Que é a classe com ataques mortais E voltados para danos em área Ele lembra basicamente um mago no game Possui uma energia para usar as habilidades Então, você pode usar habilidades ali de fogo Habilidades ali de gelo em área Porém, ele possui pouca defesa Então, é uma espécie que usa uma magia Que não é magia, é uma tecnologia avançada E se mantém ali em dano mais ou menos de média distância Então, você não tem muita defesa Sua defesa é bem fraca Então, você não pode ficar muito perto dos inimigos Assim como os magos, na maioria, são E a gente tem também o Interceptor O Interceptador Que mesclaria ataques de armas leves Como pistola Causa um dano muito alto O foco também é no ataque das lâminas Então, usa também muito do ataque de perto Muito ataque melee Possui muita agilidade Porém, também ele possui uma defesa mais baixa Então, o ideal dessa classe Interceptor É basicamente você entrar na batalha Dar o máximo de dano possível Como você é muito rápido Fugir e recuar rápido Para depois voltar e dar mais dano É basicamente isso que a Interceptor vai fazer Então, a gente tem esses quatro tipos ali de Javelins Que são as armaduras Que são umas coisas mais bonitas ali Que eu gostei bastante Outra coisa legal dessas armaduras É que você pode simplesmente Customizar ela ao seu bel prazer A customização do personagem no jogo Não é uma coisa muito forte Visto que você quase não vê o seu personagem Mas a da armadura é uma customização interessante Você pode mudar o estilo Material, textura De qualquer parte basicamente da sua armadura Colocar pinturas diferentes Colocar logotipos diferentes Fazer a sua armadura ao seu gosto Você customiza ela ao seu gosto Então, a customização que a gente não tem muito no personagem A gente vai ter essa alta customização Na sua armadura, no seu Javelin também Que é basicamente o que compõe tudo o game Outro ponto positivo é que o game Ele não te obriga a jogar totalmente em co-op Muita gente não curte ser forçado a jogar online Muita gente gosta de fazer a campanha solo Ou simplesmente não gosta de jogar com desconhecidos E o game ele te possibilita isso Ele também é feito Pra você poder jogar a campanha inteira Sozinho Do jeito que você quiser Porém Provavelmente é muito mais divertido jogar com os amigos Visto que também esse é um foco do jogo Mas Você tem essa opção de jogar sozinho Testar suas habilidades sozinho Se você quiser Pegou um outro Javelin e você quer testar Você não quer sair em missão com seus amigos Você pode ali fazer uma missão sozinho Sem ninguém online No mapa Do jeito que você quiser Ou você pode também jogar em co-op E você tem basicamente matchmake pra tudo Então você vai Zanzar pelo mapa Você pode fazer isso com seus amigos Você vai fazendo uma missão Você pode fazer isso com seus amigos Ou com pessoas aleatórias Você escolhe Então você basicamente tem um co-op também Pra tudo Então isso eu acho que É bom pros dois tipos de público A galera mais lobo solitária Que gosta de jogar sozinho E às vezes com os amigos Ou a galera que gosta de jogar full online Conhecendo gente nova Ou chamando os amigos simplesmente O que é legal Em quarto nós temos Os chefes O jogo parece que vai ter Bastante tipos de inimigos E chefes épicos Desde chefes bizonhos ali Que compõem os animais Ou insetos Daquele mundo Como chefes simplesmente Gigantescos de épicos E isso me chamou muito a atenção Eu gosto muito De chefes E o legal é que a gente pode ver Que a gente vai enfrentar Inimigos e chefes gigantescos Durante um voo Então O fato de você voar com a armadura no mapa Eu achei tipo muito da hora E você enfrentar chefes gigantescos Voando e circulando ele É muito legal Então isso torna os chefes Meio que épicos E legais de lutar Que é uma das coisas que eu também Brilhou um pouco nos meus olhos Quando eu vi E por último A mecânica do jogo aqui Que muita gente tem medo Porque é EA Que a EA simplesmente Cagou o Star Wars Battlefront Com práticas abusivas de lootbox O fato de que você tem que Farmar infinitas horas Para poder conseguir um item Que você conseguiria comprando No jogo facilmente E Anthem Não Nada de lootbox Nada de ser pay to win Vai ter transações do jogo Vai ter microtransações Porém vai ser A la Fortnite League of Legends Por exemplo Apenas coisas cosméticas Que não vai influenciar Na força do jogador E ouvir isso Para mim É um alívio constante E é um ponto positivo Que Hoje em dia A gente leva em conta Coisas que Deveria meio que ser Obrigatória na maioria dos jogos A gente tem que levar em conta Hoje em dia Então a gente não vai ter Nada de lootbox E nada de ser um game Pay to win Então você não vai precisar Comprar E gastar toneladas de dinheiro Para poder ficar na frente Do seu amiguinho Basta você jogar o game E progredir Se você quiser ficar mais bonito Visualmente Você pode comprar algumas coisas Eu não sei direito Como que vão ser Essas coisas Eu não sei se vai ser Materiais ou tintas Por exemplo Para você customizar A sua armadura ali Que eu falei atrás Você pode customizar De vários jeitos Talvez possa ser isso Você possa comprar É... Sei lá Logotipos diferentes Modificações diferentes Que vai alterar apenas O visual da armadura Provavelmente Quase 100% certeza De ser Isso daí Os cosméticos E bem Esses aqui são os 5 motivos Que podem fazer Anthem Sendo um jogo Incrível Se você tiver alguma coisa Que chamou a sua atenção Que você gostou No Anthem Deixe aqui nos comentários Eu devo fazer uma próxima parte Falando de 5 coisas Que podem deixar Anthem Na merda Que talvez o jogo Não possa ser tão bom Assim Ok Mas lembrando Que isso é apenas Do ponto de vista De olhando o gameplay E vendo o jogo Visto que eu não joguei ainda Então é meio que uma previsão Então muito obrigado Para a atenção de vocês Até aqui o final do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal É nóis Até o próximo vídeo E fui E se inscreve no canal